É preciso ter um sonho pra se adaptar ao reino. Quanto menor é a adaptação à realidade, o maior é a necessidade de persistir no sonho até tu conseguir realizar. Mãe, vamos! Mãe! 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 A gente só quer dizer que... José ama só você grandemente... ...ldora e pra toda a família do meu filho de Cris, que é o último que a gente já perdeu a amar. Eu sei que você é pra um jogo, você tá fazendo que você é igual a segunda determinação e traga uma vitória pra gente hoje, nesse dia das mães, que eu faça um gol aí lindo pra mim e mais. Um beijo. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.